Nos joguitos e nos vídeo-regos aí da vida, os títulos são lançados à torta e direita. Sempre tem um jogo novo todo dia sendo lançado. E é óbvio que é cada vez mais difícil você criar algo 100% original, mano. Na verdade, eu diria que talvez é quase impossível você criar algo que já não exista. Embora você inove em um aspecto ou outro no conjunto de elementos, criar algo 100% original tende a ser muito mais difícil e vai ficando cada vez mais escasso. Porém, existem alguns jogos que eles se inspiram muito mais forte em outros títulos que deram certo pra usar de base pra fazer o seu jogo. E aí, começam as acusações que o jogo é uma cópia, está copiando. E será que esses jogos realmente são uma cópia barata ou eles só são inspiração? Nós vamos falar um pouquinho aqui dos jogos que foram acusados de copiar outros games. E, embora eles possam ter bastante influência, talvez não seja uma mera cópia, eu acho. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos falar desses jogos. Vamos começar com um que eu vejo muita gente falar, cara. Que é comparar The Witcher 3 com o recente Assassin's Creed Odyssey. Bem, o fato é inegável que Assassin's Creed andou ali, né, colocou seus pezinhos nos massivos mundos abertos com muitos elementos de RPG e coisas e quests secundárias pra se fazer no mapa. E, bem, antes disso, né, o que se tornou mega popular, talvez o jogo mais popular da geração, seja The Witcher 3, também um RPG mega massivo, mundo aberto, cheio de coisas pra fazer. Mas, bem, isso não é algo nem exclusivo de The Witcher, na realidade. RPGs sempre foram jogos mega massivos, cheios de coisas pra fazer. The Witcher é um jogo desses, porém, com muita atenção nos detalhes, com uma história ótima, personagens, um jogo muito bem polido e por isso que ele mereceu totalmente ali a sua fama. E, né, com base nisso, é óbvio que jogos tentam beber dessa mesma fonte de estilo de jogo. Mas, eu não vejo Assassin's Creed Odyssey como uma mera cópia The Witcher. Ela tem elementos de mundo aberto, quests, escolhas nos personagens, embora até algumas posições de câmera, talvez lembre um pouco The Witcher, mas esses elementos, em geral, são elementos que existiam em RPG desde sempre, mano. Só que ficou bem popular, talvez, com The Witcher. Eu acho que atingiu muita massa da galera. E começando a falar que Assassin's Creed Odyssey, e até uma rala, eu ouvi falar bastante, que é uma cópia barata de The Witcher, mas eu não sei o que seria uma cópia de um elemento que já existia há muito tempo. Então, é meio difícil eu achar que Assassin's Creed é uma cópia de The Witcher. Pra mim, são dois jogos de mundo aberto de RPG massivos, sabe? É basicamente isso. Outro jogo aí que foi acusado foi Fortnite e Play on House Battlegrounds. Play on House Battlegrounds começou a fazer mega sucesso, e Fortnite foi lá e lançou seu modo Battle Royale. Vale lembrar que Fortnite saiu antes de PUBG, mas o modo Battle Royale saiu depois do de PUBG. E aí, né, muita gente falou que era uma cópia de PUBG, no início era até engraçado, porque o PUBG era mais jogado, e muita gente desdenhava de Fortnite. Só que Fortnite, ele tinha seu próprio estilo. Primeiro que ele era focado em terceira pessoa, com estilo artístico diferente, com um método de construção. Só que o seu elemento principal é ser um Battle Royale. Então é óbvio que ele vai ser parecido com o Play on Oberongrounds. Ué, por que não? Porque é o mesmo gênero, sabe? Mas teve acusações disso, mas essas acusações não foram tanto por parte dos players. E na verdade, foi uma acusação pela própria empresa de Play on Oberongrounds, que processou o Fortnite, quando o Fortnite começou a atingir números e passar a Play on Oberongrounds, acusando o jogo de plágio, o jogo de ter copiado. É, isso aí pegou bem estranho. Pra mim, foi tentando eliminar a concorrência usando a justiça ali. E foi algo bem feio que eles fizeram. É óbvio que o jogo não é uma cópia. O Fortnite tem bem sua identidade definida. Embora seja todos um Battle Royale aí. Um lindo engano que muitos jogadores cometeram, hoje eu acho que isso não acontece tanto, foi mais na época do lançamento, era falar que Nioh era uma cópia de Dark Souls. E cara, eu acho que tá bem longe disso. Cara, Nioh e Dark Souls são jogos difíceis ali, de combate de ação. Mas, eu acho que eles ficam limitados ao sistema, né? Que mais ou menos Dark Souls definiu esse conjuntinho de sistema. Que é você ter um jogo difícil, baseado em estamina. E com inimigos ali no mapa. Que ao você chegar numa fogueira, você ir lá, você pode upar o seu personagem. E aí, todos os bichos do mapa renascem. Essa é uma estrutura que Dark Souls ali implementou, mais ou menos, um conjunto de estruturas. Que os outros jogos começaram a usar, e Nioh usa essa base de estrutura, né? Você tem o templo, que você upa o personagem, e ressuscita ali todos os monstros. Mas, acabou por aqui. Porque fora isso, eu acho o Nioh muito diferente, cara. O estilo de combate, por mais que seja baseado em estamina, é mais complexo até, inclusive. Porque ele tem a questão das posturas, a questão de você trocar de postura. A questão de você recuperar o seu ki ali no momento certo. Então, é um combate bem mais difícil, eu acho, do que Dark Souls ainda. E com mais elementos. A estrutura de mundo do jogo é totalmente diferente. Ele é dividido por missões ali no mapa mundi. E ali tem os mapas, né? E que você entra, e você luta com esses inimigos. Embora ele tenha aquela estrutura, um pouquinho de jogo de ação. Que é você andar pelo mapa, e no final geralmente tem um boss. Que é, obviamente, mais difícil. Você morrer, você perde ali o que você tinha, né? Pra usar de upgrade o personagem, e você volta. Sim, essas estruturazinhas realmente é igual, né? Semelhante a Souls. Mas é um jogo que se diferencia muito no seu gênero secundário. Ele é muito luter, cara. Ele tem a questão de drop muito diferente, combate. Então, são jogos que eu acho extremamente diferentes. É uma comparação, é algo bem justo chamar Nioh de uma cópia de Dark Souls. Sendo que ele tem muito da sua identidade. E temos o clássico, né? Overwatch Paladins. Todo mundo fala que Paladins copiou Overwatch. E eu acredito que o fato de falar isso, é que simplesmente o Overwatch se tornou mais famoso que o Paladins. Mas, pra mim, é um jogo que um copia o outro. Paladins lança heróis parecidos com Overwatch. E Overwatch vai lá e também faz o mesmo, mano. Sinceramente, eu sempre pensei assim. Fora que existem alguns personagens ali de Overwatch. E alguns personagens de Paladins. Que existiam num jogo anterior da Hi-Rez. Que é a desenvolvedora do jogo. Que tinham habilidades muito parecidas. Antes mesmo de Overwatch sequer pensar em existir. Já existia esse projeto desse jogo que a Hi-Rez tinha. De alguns personagens. Então, alguns personagens que estão ali. Que a galera achava que o Overwatch é copiado. Como o próprio Reinhardt. Existia muito tempo antigamente em um jogo da Hi-Rez. Então, talvez eu poderia dizer. Que Overwatch se inspirou ou copiou. Alguns personagens, talvez um pouco mais que Paladins. Mas, pra mim, nenhum é inocente aqui. Todo mundo veio do bonitão do Team Fortress. Na verdade, foram inspirados em Team Fortress. Mas, todo mundo acusa, né. Pelo menos o que eu vejo muito. É o pessoal acusar Paladins de ter copiado Overwatch. Sendo que, na verdade, não é bem assim, tá. Os dois se copiaram bastante no meu ponto de vista. Overwatch não é nem santo. Um, inclusive, que me deu a ideia de fazer um pouquinho esse vídeo. É Genshin Impact e Zelda Breath of the Wild. Dois jogos aí. E um recente lançado, que é o Genshin Impact. Uma versão gratuita. Que se inspirou bem muito da fonte de Zelda. Os próprios criadores falaram isso. Mas, é um jogo estritamente diferente. Com o seu estilo. É uma coisa que eu falei. Do Play No Battlegrounds e do Fortnite. São Battle Royales. Mas, aqui, são dois jogos com um núcleo de estilo, né. O que é inspirado do Zelda, no caso do Genshin. Mas, com uma parte maior, com a sua própria identidade. Então, são jogos aí diferentes. Embora o estilo artístico realmente é parecido. O design, a paleta de cores, alguns inimigos. Mas, ele tem também todo o seu outro estilo. O fato dele ser gato. O fato dele ter bem pé no mobile. A quantidade diferente de personagens e golpes. Então, ele é bem diferente ali no seu gênero secundário. Que Breath of the Wild. E, eu recomendo você assistir o meu vídeo falando disso. Para não estender muito aqui. Porque, eu já falei em um vídeo específico. Sobre o fato desses jogos ali. Serem cópia ou não. Então, é um jogo que, ultimamente. Basicamente, falava nisso. É uma cópia. É uma cópia de Breath of the Wild. E, eu não acho. Simplesmente, eu não acho. Mas, que foi acusado de ser uma cópia aí. E, só para a gente finalizar. Temos aqui o belíssimo Shadow of Mordor. Esse jogo baseado na história do Senhor dos Anéis. E, aqui, ele foi acusado de copiar dois jogos. E, mesclar tudo em um só. E, particularmente. Foi a melhor coisa que esse jogo fez. Porque, eu adoro essa mescla que o jogo faz. O Shadow of Mordor, ele foi ali muito inspirado. No fato de você poder escalar os parkours. Em Assassin's Creed, realmente relembra muito. Mas, também, o seu combate é muito. Tipo, mas muito. Igual de Batman. E, o combate de Batman. Dos jogos recentes do Batman. É um dos melhores combates que existem para mim. É fenomenal. É gostoso demais. Você não cansa de ficar batendo nos caras. E, Shadow of War. Bebeu 100% dessa fonte aí. Ele mesclou esses dois gênios. Adicionou mecânicas novas. Como o fato dos orcs ali. Da hierarquia dos orcs. Que é algo bem legal. Mas, ele teve essa parte aí. Muita gente falou, né? E, copiou esses dois jogos. Que, pra mim, é uma das mesclas que mais funcionaram. Pra mim, é ótimo essa mescla. Shadow of War aí. Shadow of Mordor. E, eu curto pra caramba. E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo de abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Fui.